Tá tudo a capital, diretamente potente com o CEA Daquele jeitão, certo? Tu tá com ela todo tempo, mas ela não tá contigo Tu tá sabendo muito bem, muito bem, muito bem Que ela gosta de bandido Tu tá com ela todo tempo, mas ela não tá contigo Tu tá sabendo muito bem, muito bem, muito bem Que ela gosta de bandido Do nada tu estourou a boa Tu deu uma casa pra coroa Andando de nave do ano E hoje tá sorrindo à toa Hoje ela perde condição Tá comendo na sua mão Falando que tu tá chavão Mas tu não cai na ilusão Tu tá com ela todo tempo, mas ela não tá contigo Tu tá sabendo muito bem, muito bem, muito bem Que ela gosta de bandido Tu tá com ela todo tempo Mas ela não tá contigo Tu tá sabendo muito bem, muito bem, muito bem Que ela gosta de bandido Tu tá sabendo muito bem Que ela gosta de bandido Atente com o CEA Tá tudo a capital, maluquilo fulano Certo, família?